e vocês tudo bem no vídeo de hoje vou estar trazendo pra vocês um bolo de fubá com maizena uma receita maravilhosa simples que você pode estar fazendo aí para o café da manhã até meio pão lanche da tarde esse bolo é super simples nós vamos estar usando o nosso líquido de ficador você vai ver que é super rápido e simples vamos lá para nossa receita para essa receita de hoje eu vou estar usando 200 gramas de maizena uma caixinha dessa de maizena vou estar usando vou estar usando o nosso fubá 250 gramas 250 a 300 gramas de nosso fubá certo vou estar usando quatro ovos inteiros quatro ovos inteiros vou estar usando uma xícara de açúcar se vocês quiserem o bobo mais doce vocês usarem duas ou uma e meia certo vou estar usando aqui no caso uma xícara do açúcar demerara se vocês quiserem estar usando outra açúcar aí vocês podem estar usando fica aí a gosto de vocês vou estar usando 250 ml de leite né o leite eu estou usando aqui o leite integral se vocês quiserem usar o leite vegetal vocês usam um leite de coco um leite de amêndoa o leite de amêndoa é muito caro né mas se você tiver condições de comprar você pode estar usando ou até um desmantado vou estar usando aqui uma 250 ml do nosso leite vou estar usando o nosso fermento duas colheres de sopa de fermento em pó certo que a medida da nossa tampinha certo vou estar usando 4 colheres de sopa de óleo se você quiser está usando manteiga você usa três colheres de sopa de manteiga derretida ok vamos já para vocês é super simples rápido e fácil eu vou estar ligando aqui o nosso forno para pré aquecer antes certo nós cinco minutos que é o tempo que nós vamos estar batendo o nosso bom já liguei o nosso forno agora vamos para bater a nossa receita vamos estar usando o nosso liquidificador gente essa receita é super simples fácil e você está fazendo em casa vamos estar colocando nossos ovos quatro ovos inteiros vou estar colocando nosso açúcar vou estar colocando quatro colheres de sopa de óleo 1 2 3 já vou colocar três colheres porque o nosso leite integral já é gordoso certo então o coração muito frio está colocando nosso leite está colocando nosso fubá e vamos estar colocando nossa maisena tudo junto gente agora nosso fermento não está deixando para colocar no último não está batendo mais ou menos de três a quatro minutos só que a nossa receita termina de bater agora nosso fermento não só misturar ele não vamos bater o sounds coloquei duas medidas dessa tampinha que equivale a duas colheres de sopa vamos estar usando uma forma previamente untada, estou usando desse tamanho, não sei qual é a medida dela, mas aquele que deve medir 25 de altura, não sei, vamos estar usando uma forma dessa, vamos só misturar o nosso fermento, a nossa mistura aqui, só misturar, você não vai bater. Vamos lá. Então gente, nossa massa ficou assim, nessa expressora, tá vendo? Só fui colocar o fermento aqui, o fermento já foi agindo, significa que o nosso fermento está ótimo para ser usado, dá para vocês verem aí como está a massa, certo? Você viu que quando eu bati ele estava aqui, foi colocou o fermento, o fermento já cresceu para assim, então vamos estar colocando a nossa massa aqui na nossa forma, olha que massa beleza, que massa bonita gente, tá vendo? Se passa aqui na nossa forma, olha que massa bonita gente, tá vendo? Então gente, nossa massa bonita gente, tá vendo? Então gente, nossa massa bonita gente, tá vendo? Eu vou colocar o nosso bolo para assar em temperatura, em temperatura a 180 graus, mais ou menos de 30 a 40 minutos, até quando você espetar o seu palito, sai limpo, seu bolo vai estar pronto, ok? Até já, vou estar colocando o nosso bolo aqui no forno. Colocar o seu bolo aqui no forno, você não precisa de uma dica aí que eu dou para você, você não precisa de pré-aquecer seu forno por 10, 15 minutos, 5 minutos de aquecimento do seu forno está ótimo para você estar colocando o seu bolo para assar, essa dica que eu dou. Na hora de você pré-aquecer seu forno por 15, 20 minutos, pré-aquecer, você viu que eu liguei o forno, você bateu o bolo e coloquei, isso é a média de para você pré-aquecer seu forno é essa. Então, já coloquei o nosso bolo no forno, certo? Assim que o nosso bolo estiver pronto, eu volto rápido para nós fazermos a nossa experimentação. O nosso bolo já está pronto, tá vendo como ficou? Eu levo nos 40 minutos, 35, 40 minutos para poder assar, isso é depois de cada forno. Agora vamos experimentar o nosso bolo para ver como é que ele está, certo? Bonito ele está, cheiroso, certo? O bolo cresceu bastante, agora vamos estar experimentando a nossa delícia de bolo de fubá com maisena. Partilhe. Vem, gente, não acordei como ficou. Como ele ficou super fofinho, certo? Tá vendo? Como ele ficou super fofo, ó. Tá vendo? Ó, ficou muito fofo, tá vendo? Vamos experimentar, vamos estar experimentando ele. Tá quente, certo? Vou dar uma experimentada assim por vocês aí, ok? Super fofinho, ó. Tá vendo? Muito fofo, tá vendo, gente, gente, ó. Muito fofo, tá vendo? Muito fofo, tá vendo? Muito fofo, tá vendo? Gente, eu não tá muito doce, certo? Tá muito bom. Se vocês querem, como eu havia disse, se vocês querem um bolo mais doce, você acrescenta aí duas xícaras. De uma xícara, uma xícara e meia, ou até duas xícaras, você pode estar acrescentando. Se vocês gostarem do bolo mais doce. Mas pra mim aqui tá legal, tá ótimo. Então, então, ficando por aqui. Se vocês gostarem do vídeo, deixe o seu like, certo? Não se inscreve, não esqueçam de se inscrever, certo? E de ativar o sininho, senão assim o YouTube não vai estar notificando aí os vídeos aí pra vocês, tá ok? Pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.